Eu sou Hélio Struths Aroca, sou filho de Rondônia, nasci em Guajaramirim no ano de 1931. Então, meus avós maternos vieram para cá em 1912, Pedro e Micael Struths, grego, e a minha avó Isaura Santos, portuguesa. Do lado do meu pai, Alquim da Brasil de Aroca, nascido em Borba, município de Borba, do Amazonas, com os pais dele, o vovô José Domingos Aroca e a vovó Flávia, chegaram aqui em Rondônia em 1929. Meu pai, né? E eu nasci em 1931, já Guajaramirim, era município, pertencia ao estado de Mato Grosso, quando houve, então, em 1943, não me faz a memória, a passagem para o território federal do Guaporé, que depois de uma denominação de território federal de Rondônia, finalmente o estado de hoje, por hoje, que é o estado de Rondônia, promissor um grande baluarte aqui da região norte, da Amazônia Ocidental. A gente vê a potência de Rondônia, segundo lugar em café com nilon, primeiro lugar em extração da castelita, do minério do estânio, cacau, agora apontando para o lado da soja. Então, eu me orgulho de ser rondoniense. E também ser filho de Rondônia, sendo o primeiro médico formado em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. E trabalhei em Guajará e aqui em Porto Velho. Em Guajará, devido à época, lá de 1930 e pouco, né, era muito comum a gente ver o espanhol, né, porque é fronteira lá com a cidade de Guajara, Mirim, Bolívia, o árabe, devido à colônia árabe, que era grande, a grega, o grega, a colônia, e alemães e italianos, então era uma cidade cosmopolita, vamos dizer assim. Então, eu não sentia muito bem ouvindo aqueles sotaques diferentes, né, grego, alemão, italiano, árabe principalmente, né. E mequei, participei da vida de menino daquela época. Então, foi uma infância muito agradável com muitos amigos e com uma orientação muito sadia de meus pais. Aí, você, eu saí com nove anos de casa para poder estudar. E fiz o curso colegial todinho lá em Minas Gerais, sem vir aqui à Rondônia, né. Sem vir à Rondônia, porque éramos cinco no internato, cinco irmãos, né. Eu tenho irmãos formados em contabilidade, outro que é engenheiro mecânico, uma irmã formada em filosofia, e estudei para o estado de Minas Gerais, né, que eu sou muito grato, sou muito reconhecido, a Minas Gerais, pelo estudo que eu tive lá, a orientação, e a Amazonas, onde eu fui interno lá, e semi-interno durante os anos de 42 a 47. Passei dois anos no Rio fazendo reciclagem, né, e do curso de Medicina na Santa Casa, da 28ª enfermaria, do professor Aquino de Moraes, e doutor Alquida Soares, filho. E voltei a Guajará, de onde vim? Para Porto Velho em 1992. Eu adotei Porto Velho como minha terra de coração também. Eu sou Hélio Estrutos Aroca, filho de Rondônia, destemido pioneiro. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto